No Dust2 é muito fácil de manutar, velho. Que pico que a gente vai pegar? Campo de tiro. Pega a chute range. Beleza. Vamo lá, vamo lá. Foca. Informação. Radinho. Liga o Nextel. Vambora. Vamos cair, Pedro. Escuta aí. Pedro, fique conosco. Escuta aqui. Tô torcendo aqui. Se você não cair, quer dizer que um dos caras vai cair. Aí, Pedro, o senhor finalizou. É um dos caras. Alguém vai cair nessa merda. É garantia que um cai? É garantia. Pelo menos um. Pelo menos cinco pessoas caem. Ao longo da partida, cinco. No começo, um só. Até o final, querido. Cai, mano. Ah, mentira. Não, filha da puta. Mata do coração, mano. Caralho, ia enfiar esse mouse no cu do patife já, velho. Vai ser lá embaixo, já desce lá. Eu vou deixar o meu... O meu posicionado pra ver o marote. Boa. Ah, o cara me viu. Filha da puta. Tem cara marotado na garagenzinha de caminhonete. Tem um aqui. Opa, mexeu. Ah, não me viu não. Saiu. Ó, tem dois marotados em cima. Eles tão indo pra janela. Me viu, me viu. É, tem um na porta. Tem um na porta. A janela fica bem de frente aqui, viado. Põe a cara e tira só pra ver se vê a janela que eles tão. E marca se vê. Até agora não estouraram, não. Tem um na porta principal ali também, que eu vi. Estourou a câmera aí, tá, né? Estourou. Ih, pegaram meu carrinho. Tem um na garagem lá, na garagem dos trator lá, quebrado. Alguém em jash não, né? Não. Será que vai estourar, Drizzy? Carga. Me dá cobertura, recarregando! Com medo de alguém marotar em mim aqui, viado. Posso abrir aqui, Drizzy? Vai que vai, querido. Vai. É isso, Teren, deixa eu ver se tem alguém aí no botão. Deixa eu ver se tem alguém aí no botão. Revolta o novo carregador! Na sala da bombada ali não tem ninguém. Na escada não tem ninguém. O vestiário tá clear, o vestiário tá clear. Pode estourar. Hora de abrir uma nova entrada. Vou andar de cima aqui. Ó, atirei num cara lá, atirei num cara lá. Apareceu aqui, ó. Tomou um tiro no peito de Glass. É um Jäger. Ó, tem um cara ali, tem um cara ali. Tira cá, tira cá. Se esse Jäger aparecer eu pego ele. Tira cá no vestiário de... Olha a escada. Tem um cara em cima também. Ele voltou, ele voltou. Olha a escada aí, mano. Deixa eu ver se tem um cara tentando subir aqui. Jäger passou pra esquerda, passou pra esquerda. Tem um cara ali, ó. Tem um cara ali, ó. Tem dois caras aqui dentro. Jäger tá ali, tá ali na portinha, Jäger. Ó, o Jäger passou pra direita. Tá aqui, ó. Tá lá dentro o Jäger na direita. Ah, tem um cara em cima. Tem um cara em cima indo naquela portinha que dá pra marotar quem tá fora aí. Fica ligeiro. Vai Jäger, vai acima. Tá ali, Jäger. Ó, alguém pulou a porta. Matou a porta. Matei, matei, matei. Pô, agora tem um cara aqui. Filha da puta, marotou aqui, ó. Tá marotado aqui, mano. Eu sempre acerto só esses corrimons do caralho, véi. Ele tá marotado aqui. Aí, Dres, entra. Boa. Vê esse filho da puta que me matou, véi. Outside, outside ali. Dres matou já. Dres matou, relaxa. Tenta cá. Matei mais um. Vai, 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 vai. Mais um, mais um. Pedro, na beirada da escada, na beirada da escada tem o Smoke. Ele tá na beirada da escada, ele tá na porta da sarinha. Entrou na sarinha. Entrou na sarinha, Pedro. Ó, atrás da porta aqui, ó. Marquei, marquei, marquei. Logo no começo. Boa, 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 boa. Boa, boa, boa. Ó, vou marcar de novo, ó. Ele tá aqui, ó. Estéreo, na sua direita, Estéreo. Não é de plantar, não, mano. Ó, passou pra esquerda. Passou pra esquerda. Boa, Pedro. Caralho. Boa, gente. Boa. Coisa da puta, vambora. Primeira já foi, hein. Mano, pegar lá embaixo um, no máximo dois marotanas, hein, velho. O resto todo lá embaixo junto. Armory. Cuidado. Eu não sei se é verdade, tá? Mas eu tô falando que a Tio Kiu ganhou da pende virada de 4 a 1. Ah. Nunca é verdade. Pedro, 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 Pedro. Pedro, não vai brincar de recrutinha. Calma, calma. Oito segundos. Ó, que a regra continua, a regra continua. O bagulho aqui não vai se matar. Vai ser QK quem for de recruta. Eu tô muito focado, tu não tem noção. Eu quero ganhar essa porra. Boa, Pedro. Eu vou fechar lá em cima. Vai fortificar tudo aqui, né, Pedro? Mano, reenforça, reenforça, fortifica em volta aí do vestiário, velho. É, aí mesmo. O outro inimigo achou o container biológico. Reforços de parede instalados. Dispositivo preparado, observar em casa. Reforçar! Reforçar! Armadilha montada. Deixa os trouxas virem. Ó, colete. Quem não pegou aqui, mano? Eu vou pegar. Pera. Ninguém pegou, mano. Como é que eu tô reenforçando, né? É que eu coloquei agora. Tem 4 coletes no chão. Quem não pegou o colete? Todo mundo. Colocando o tapete de bolsinha. 5 e contando. Eu vou ficar aqui dentro. Acho melhor. Sério, vai ficar no vestiário? Eu vou ficar na escadinha aqui. Se eu ver alguém, eu volto. Opa, eles já quebraram alguma coisa já, hein? Ou foi vocês? Foi, foi, foi. Foi o Dreze. Eu vou fechar aqui, querido. Dispositivo ativado. Sentar no vestiário aí cês gritam, pelo amor de Deus. Tô na câmera aqui. Assim, ó. Opa. Acabei de ver o lado que eles estão entrando ali, ó. Vou entrar direto pelo vestiário mesmo. Tão puto que eu marquei. Ninguém mais tem reinforce? Eu tenho um ali. Acabou, meu acabou. Meu acabou também. Aonde, aonde? Caralho, sério. O que você foi fazer, mano? Vou colocar o bagulho pra... Peraí, sério. Peraí, sério. Não dá cara não, gente. Que eu vou, eu vou rilar ele. Levantou. Vai, 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 vai. Tira cá, tira cá, tira cá, gente. Recua. Não fica dando pra cá, tira o cara. Morreu um, vai. Só recua, agora recua, agora recua. Não dá cara no buraco. Cuidado da escada aí. Não tem ninguém olhando a escada, hein? Marginal tá do que? P90? Não, eu não deixei. Olha a escada aí, Pati. Tô aí, tô na escada, tô na escada. Mano, eu falei pra não dar cara. Não dá cara, não dá cara, gente. Espero os caras entrarem agora, mano. Eles vão ficar mirados... Ô Pedro, fica na câmera aí, querido. Tô na câmera aqui de cima, Pati. Pra ver se vem escada. Qual que é o buraco aí? Espera aí, espera aí. Se quiser entrar aqui, eu fiz um buraco bem diferente pro bagulho do Thermite lá. Ai, filha da puta! Não dá! Tá lá no buraco do bagulho que eu fiz ali. Não, agora já era. Vou morrer lá. Ó, tá dentro do vestiário. Ah, em cima também. Tem cara de todos os lados. Vai, Marginal, é contigo, viadão. Ai, merda do céu. Vocês são foda, viu? Vou parar aí da direita e vai dar pro Vim, Marginal. Fica só o mirando aí mesmo. Agora não dá cara, mano. Esperar eles... Eles trocar na cara. Não, mano. Me pegou um. O cara te viu. Sai dali, velho. É, mano. Não dá cara pra lá. Ainda mais lá fora, que é maior difícil de enxergar os caras, mano. É, tem que trocar de spot, mano. Sempre. Imagina, o carrinho é. Não, não faz isso não, não faz isso não. Só se esconde. Vamos lá, time. Concentração, hein. Teamwork de novo. Campe de tiro, né? Campe de tiro, né? É, agora eles perderam lá embaixo? Tô andando em colocar lá embaixo de novo, mano. Hummmmm. Ninguém caiu lá, hein. Porra, pelo menos a sorte sorriu para os nossos... Mas vamo aí, velho. Da outra a gente perdeu com 2 a menos. Desculpa a entrada só porra. Caralho. O Patip estragou meu vídeo, velho. Desculpa, querido. Estrague o meu também aqui, fica tranquilo. Localize o container biológico O número é lá embaixo Maravilha, o container biológico foi localizado Tem bandido aí na frente Mute, dock, hook O cara sempre me acha ali Tem frost não, hein Como é seu caixa postal? Eu não criei ainda, mano Vou ver se essa semana eu vou lá, no correio Ó, seguinte, eles estão com Duas fortificações a menos, velho Então ache essas paredes e quebra elas a princípio Eu vou tentar quebrar a jet rapidão Já achei uma já até aqui É a do vestiário, eles não fortaleceram ali Cuidado que eles vão tentar tirar a diferença no começo Com uma barotada Ó, olha lá, olha a janelinha Vai, vai esparto terminal de novo Sempre ficam ali Fechado, tá fechado Cuidado na garagem, sempre fica ali também Peraí que eu vou mandar um Thatcher aí Peraí, peraí, vou mandar um Thatcher não, a Twitch Vai O Thatcher, se você conseguir termitar aí Eu explodo a parede lá de dentro com... Tem negócio aí, não tem, Thatcher? Não, já, já tirei Já tirei com o Twitch Afasta Marginal, vem cá, vem cá Marginal Fica mirado aqui, ó Na parte da escada fica mirado Só vendo o pezinho do cara aqui Aí O cara vai querer rushar aí de novo Ele rushou na outra Tem um cara olhando pra porta grande Tem um cara aqui, tem um cara aqui dentro do vestiário Tem um vestiário Acertou? Não, pegou 10 de vida só Ó, marquei um lá deitado dentro da sala Esse ali que eu marquei tá deitado E tem um no vestiário também E cadê os outros? Foi eu, foi eu, foi eu Ô, estéreo Outro lado ali Ah, tá com choque, tá com choque, tá com choque aqui Tem aqui alguém de Thatcher, mano Já Eu tô distraindo ele aqui com o... Ô Drizze, quer que eu exploda ali pra você pegar os caras de cima ali? Tá de acog? Tenta aí, tenta aí, tenta aí Mas não, fica aí que agora que a gente vai estourar em cima O cara vai ver o que você tem que morar ou tá aí, velho Tô, tô olhando, tô olhando Cara, o cara tá aí embaixo Oi, tá em cima, tá em cima Porra, é o que você tá em cima, Drizze Porra, mas você não escutou ele abrindo a porta de cima, mas não Fica do teu lado, mano Escutou, não deu tempo de ressaltar Morreu, morreu, morreu o cara do vestiário Vou entrar, entrei Bora, bora, bora junto, bora junto Essa câmera tá no lado Estourou a câmera, Pedro? Fica protegendo aí, Pedro Estouraram a porta, eles estouraram a porta, numa só Foi a de baixo, foi essa aqui, ó Foi a de cima de você Tá onde, mano? Ah, vai tomar no cu, velho É só pre-fire nesse caralho Ó, marquei um cara aí dentro Marquei um cara aí dentro Tá pegando, tá pegando, tá pegando Vai vir da porta da direita, sério Da esquerda não vai vir ninguém Só da direita, sério Da esquerda não tem como vir Mateu da escada, mateu da escada Boa, boa, boa O outro tá aqui comigo Boa, cozinho, caralho Isso aí, caralho Caralho, tomei um pre-fire ali, mano Que eu enfiaria o malto no meu cu, velho A ranqueada é só assim, né? Essa merda O cara, mano O cara viu o Pedro E ele deu pre-fire em mim O Pedro saiu do lugar Eu fiquei no lugar que o Pedro tava E ele deu pre-fire em mim Vambora, focar, focar Fati, vambora Tô tremendo já aqui, mano Essas ranqueadas é foda Tô sentindo o mesmo feeling do Do campeonato lá, mano Caralho, vambora Boa, Pedro Tava jogando horrores, querido Porra O que fizeram com o Pedro, gente? Ele tá focado Ele desligou o WhatsApp Não que eu esteja reclamando, Pedro Você pode continuar assim, querido Só não ficar no WhatsApp e no Twitter Já muda muito o esquema do jogo Joga high and get so fly Vou atuar barricadas na sala Para fazer o container biológico Hummm Carrinho já quei marcado Já destruiu um aqui Aviso os carrinhos, aliás, gente Contabiliza o carrinho Já foi dois, já Coleto Carrinho na bomba Quantos carrinhos foram? Destruiu cinco? Destruiu um Destruiu um também Não, destruiu dois Destruiu na escada Já foram todos Agora sozinha os seis Que eles têm guardados lá Cuidado aí, ó Cuidado ali de cima Cuidado do vestiário Aqui Não fica dando a cara de besta, não Colocando o tapete de boas-vindas Aí, o cara tá no meu favor Aqui, ó Porta protegida Ó, cuidado com esses buracos também Que fica meio longe, Marginal É muito fácil o cara te acertar aí, mano Tipo, pega o buraco, tá ligado? Mira nele, mas mira de longe De novo aqui, ó Destruiu o teste Destruiu ali Termite no vestiário Termite no vestiário Ô, Marginal Não, não põe a cara nesses buracos Que me mataram na outra Eles vão mirar nesses buracos já Vou fazer vários aqui Pra você ficar perdido Entraram aí no vestiário? O cara do cara surgiu todas as câmeras Entraram aqui, ó Olha o carinho aí O cara do cara Ah, não Olha onde, Pedro? Olha onde, Pedro? Me pegou no buraco Eu tava na escada Eu não sabia que ele tinha visão minha ali Ah, mano Puta que merda Puta Tá em cima de mim aqui, Patif Tá, tô tentando Pula um aqui Boa, Marginal Tira a cara, tira a cara Matou um, tira a cara Marginal, matou um, tira a cara Marginal, matou um, tira a cara Marginal Muda de posição, Marginal Comunicação, velho Ó, tem um bem aqui no vestiário Gente, vocês tão na câmera aí? Onde é que tem? Ele destruiu todas as câmeras Espera essa câmera aí, velho Tô visitado, tô visitado Tô no andar de cima aqui É aqui no vestiário Tentou me varar Cuidado, Marginal No vestiário, deita, deita Não dá cara não, dá cara não Tá no vestiário, varando buraco Deixa eu vim, deixa eu vim Deixa eu vim Ó, tem um aqui do meu lado Tem um aqui do meu lado Se aparecer nessa porta Eu mato, Marginal Só tira a cara da porta Pra ele não te pegar Pra ele vir pegando o pixel É, olha, olha da frente Olha daqui Olha, olha da frente Cuidado pra não chegar Muito perto da parede Ah, yes Porta aqui tá fechada Mas eu tô alinhado pra caralho Cara, eu tô olhando aqui a escada de cima Se alguém for descer eu aviso Por quando tem ninguém Apareceu na outra salinha É, eu vi, eu vi Apareceu na salinha da bomba ali Opa, tinha que ficar outra bomba aqui embaixo Deixa de novo Segura, isso tem menos de um minuto Eu não tenho que ruxar, velho Vou lançar a porta Eu vou gritar se eu morrer, hein Você entrou numa zona inimiga controlada Sai agora mesmo Pra nada Patife, acho bom tu descer na escada, né não? Não, por enquanto não Os caras tão ali rodeando o Drezze Olha aí Não, não, não levanta, Marginal Não levanta, Anta Caiu na minha trap aqui, ó Não foi aqui Foi na escada, eu acho Foi na escada Peguei, peguei Ó, tem um aqui no vestiário E um na salinha da bomba Um no vestiário e um na sala da bomba Tá entrando aí, Marginal Vai aparecer aí, vê Vai aparecer aí Tá, tô olhando Corre, corre, corre Da onde, da onde, da onde, da onde Desce na escada, mano Tem um aí, tem um aí Patife, cuidado Esquerda, esquerda, esquerda Deu um vestiário e um aí Faltam 10 segundos 5 segundos restantes Minha, vai mirando, vai mirando, vai mirando Pô, não tem mais ele não Fica mirado, Patife Pra cá, tira cá Se esconde Porra 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 É, o cara Ele entrou no objetivo Quando faltava pouco tempo Ai você matou Acabou o tempo É, agora que eu vi o tamanho Dos arrombos Que tava na porta É, então Porra isso que eu falei Pra você tentar, mano Quando você levantou Caralho Eu tava olhando na porta Tem mais um, não acabou, não? É ranqueado, aquele Não, é Melhor de sete Não, não sabia disso Bora, então Acaba com quatro Vocês acham que vale a pena ir de Fuse nessa? Pra pegar os caras de surpresa? Tente ganhar essa, acaba, hein? Vocês acham que vai de Fuse ou não? Vocês que sabem, eu vou de Fuse ou de Ash? Não, vai de... Ah, já tem de Teth? Vai de Ash, vai de Ash, mano. Essa é a Copa dos Campeonatos, cê tá ligado, né? Ah, gente, eles ganharam lá embaixo? Ganharam, né? Ah, não, a gente ganhou deles lá embaixo. Ah, então eles vão colocar lá de novo, ó. Ó, o Ziggyra atualizando. Tá 1x1 em mapas com ele lá embaixo. E eles saíram pro último mapa agora, que é o banco. Subiram pra reforçar em cima, não ficou ninguém embaixo, velho. Eles vão reforçando aqui. Aham, tá reforçando aqui, atrás de mim. Vamos ver se ele vai sair daí ou se vai marotar. É... Tem pulse, hein, mano? Eu acho que eles vão marotar. É, ele tá marotando na porta, ele foi pra porta marotar. Não, ele foi pra lá agora. Ah, não colocou Capcom, é. Vai mirando, vai mirando na... É, eles tão tudo marotado, mano. Eu vi 3 caras. Eu tive a intenção de 3 caras tão marotando. Imagina, você consegue fazer esquema lá de novo? Vai ficar esperto com a porta, imagina. Ah, tem aí, aí... Na sua cabeça aí, Drizzy. A... A lâmpada aí, a... A câmera. Já destruí, já. Ah, beleza. Tá fechado, deixa não. Ah, Patif, já estoura ali, Patif, em cima. Poxa, eles não colocaram coisa agora aqui, não. É, eles praticaram muito mal, velho. Eles tão tudo marotando mesmo. Joga aqui, joga aqui, Patif, eu acho. Mais pra... Isso, boa. Ah, não, explodir aqui, mas eu vou te fuder se eu explodir aqui, Drizzy. Tá aqui, tá aqui, tá aqui comigo, tá aqui comigo. Tá aqui comigo. Ah... Calma, gente. Pulse, mano. Tamo muito longe um do outro. Calma, calma, calma. Eles não reforçaram aqui, mandou pra todo mundo tá por aqui, viado. Ah, então. Tem no vestiário, Pedro, é isso? Não, tem não. Tem um cara no vestiário. Nesse cantinho aqui não tem. Aquele cantinho ali. Tá, tem dois buracos ali. Vou mandar meu carrinho lá, segura aí. Manda aí, Drizzy, manda aí. Alguém precisa ficar de olho na escada ali, velho. Nossa, tem mate. Tão sem tem mate. Não tem ninguém. Ah, não. Tem um dentro da bomba, mano. Que é o Kafka. Tem um cara no shield do lado da sala do objetivo ali. Ah, filha da puta. Onde, Pedro? O Cap cantando na bomba. O Cap cantando na bomba. O Pulse tá em cima do vestiário, Marotano. Que merda. Ó, eu sei onde tem um aqui. O que tá ali dentro ainda. Tem dois dentro, hein. Porra, eu esqueci que eu tô sem granada. Será que eu vou mandar outro carrinho lá? Filha da puta. Filha da puta. Eu vi ele agora. Calma, gente. Tem cara marotando em cima do vestiário, gente. Cuidado aí. Marginal, não põe a cara não, Marginal. Ele tá mirado aí. Ele tá comendo pixel. Aonde? Ele tá aqui em cima, Drizzy. Ele tá comendo pixel da porta do meio do corredor ali pra... Caralho. Cara, eu vi o teu pé. Caralho, mano. Eu vi, Marginal. Eu vi. Caralho, o carrinho bugou, mano. Vai pra nossa direita aí, Drizzy. Termite, porra. Sério, você não pode falar de termite, mano. Ah, vai tomar no cu. Sério. Quebrou lá em cima, Drizzy. Quebrou lá em cima. O cara vai sair. Tem muito cara em cima, mano. Só que eu vi ele tem dois em cima e tem um aí embaixo. Marginal, antes você tá mirando, tem um cara que ele me matou daí, velho. É, o Bench tá aí dentro, Marginal. Ele tá dentro da sua sala. Ó, no buraquinho da esquerda. No buraco da sua esquerda, Marginal. Aí, aí. Ele tá aí. Não, mas não nesse buraco não. No primeiro que você mirou ali. Eu fiquei? Ele tá aí, é. Ele vai pro seu buraco agora, Marginal. Ele vai pra isso. Fica de olho aí. Porra, tá caindo. Tá no shield, tá no shield. Eu tô com um de vida. Eu tô com um de vida. Eu vou passar correndo, Marginal. Vou tentar fazer o esquema. Vem cá, Marginal. Ai, ai. Ele caiu. Vai, Drill. Só se esconde. Só se esconde. Ah, morreu. Boa, Marginal. Que ódio, mano. Aí. Boa, Marginal. Esquece ele. Esquece ele. Marginal, tem... Ó. Direita, direita, Marginal. Ai, eu tô na minha câmera. Ai, não dá pra marcar. Jogo foda puta. Ele rushou. Ele rushou em você. Ele rushou em você. Ele rushou em você. Ah, ele rushou em direita, mano. Calma, você vai ganhar agora, mano. Bora. Caralho, mano. Eu tô com um azar muito fodido, velho. Eu não morri uma batendo diferente com os caras, velho. É sempre de longe. Os caras me pegam na cagada. Qual que é que eu quero andar mais em cima lá? Switch Master, né? Ah, mas eu acho o Master Bedroom melhor que o último lá em cima, mano. Ah, então. Master Bedroom. É o mais de cima. Eu não sei se... Não, é o de baixo. O mais de cima é aquele que é uma sala pequenininha pra caralho. Master Bedroom é o que a gente tentou fazer o... A SWAT lá no treino. Não é mais difícil sala de jantar, mano? Pro lado do carro? Eu gosto de jantar. Ninguém gosta. Eu gosto. É, lá eu acho muito pequeno. Não dá pra ficar dentro lá, mano. Precisamos proteger o container biológico. Fortifique a sala. Não precisa entrar, mano. Não é melhor... Não precisa fortificar essa divisão aqui não, hein. Fortifica só as estrelas, velho. Ô, estrelinha, reforça aqui comigo. Aqui, vem cá, gente. Só você. Reforça aqui, ó. Parede reforçada. Os inimigos localizaram o container biológico. Não tenta marotar na janela aí. Os caras comem pixel loucamente aqui. Carregando munição. Iniciando o jabber. Fook, hein, mano? Dois fook ainda. Armadilha preparada. Reforçamos a parede. Os inimigos localizaram o container biológico. Colocando o container biológico. Ativando o jabber. Ativando o jabber. Repondo munição. Você não pegou o rosto aí. Preparando o jabber. Eu. Parando. Olha esse buraco. Fiz um buraco atrás de você. É a escadinha, a escadinha já tem um já. Não fica os três ali dentro, mano. Não, não, gente. Separa. Fica longe. Concentra Porra de ranqueado me irrita demais, mano Sempre que eu Programa ranqueado, eu tomo um no cu só Vou ver rapel, hein Os caras estouraram a portinha ali, eu queria muito rushar e pegar o cara do rapel, mas não vou fazer isso não Nossa, que vontade Deixa eu comer tempo, mano É um da cara em janela, mano, é muito fácil o cara pegar ali Quebrando aqui do lado, hein No meu tapete tá ali ainda, se entrar na janela vai cair no meu tapete Primeiro que morrer, pula aqui o cara, nem tem né, e vai pra câmera Só se você não souber de onde o cara tá, mano, aí você vê que é pra avisar Pegaram o rapel aí, sério Tô vendo aqui do meu lado Não Não É que valeu alguma janela Segura, segura Minuto e meio, vai Espera, se entrar na janela da tua direita aí vai cair na minha trap Opa, entrou alguém? Tem o cara aqui por trás, viu Tô aqui nele, mano Ó, entrou aqui, entrou aqui, entrou aqui, Pedro, Pedro Ah, mano, porra Entrou aqui, Pedro Gente, deixa ele entrar, não pode Eu não sei, não mostrou O cara estourou, a janela aí entrou Ah, é, QQ, não tem QQ na ranked, mano Não tem QQ Ouviu, Pedro, tá aqui, ó, Pedro Você tá dando as costas pra ele Boa marginal, boa marginal Sim, eu sei, ele passou o carrinho aqui, ele me viu, cassa Ah, isso aí Boa, Pedro, caralho Vamos lá, time, concentra Sério, tá aqui na minha esquerda, sério, na janela grande Boa, Pedro, caralho Caralho, time Só mais um, gente, GG pra nós Só ficar, 40 segundos ele vai ter que ruxar, hein Deixa eu vir Deixa eu vir Aonde? Esquerda do marginal Eles me viram aqui, dele, de vez em vez É, só um cara, mano 20 segundos ele tem, só segura Dá cara não, dá cara não Só espera Não tem como os caras sozinhos ganhar, não Faltam 10 segundos Brise, atrás de você, o cara mandou o Ash aí 5 segundos restantes Ele entrou, boa, boa, Pedro, caralho Caralho, olha o Pedro, 3x4 da ranked, de viada Olha essa, olha, na cabecinha que ele pôs aí, ó Que delícia Você tá maluco Boa, Pedro, ok Uh Sofrimento de jogar a ranked, nesse jogo nosso Uh, não foi noche Caralho, caralho